Opa, galera, antes aqui no vídeo de hoje estamos treinando um jogo chamado Anomalia, finalmente eu decidi trazer esse estilo de jogo mais uma vez, vou dar uma chance para esse estilo de jogo, porque eu sou muito ruim e fico muito tempo perdido, mas vamos lá, esse aqui parece ser mais fácil. Bom, esse é aquele estilo de jogo que a gente tem que ver Anomalia, encontrar uma Anomalia à volta, senão você segue em frente. E basicamente a sinopse é isso, você acorda em Anomalia, um preso e um pesadelo sem fim, observe presosamente ao redor e confira o relógio para escapar. Vamos ver, né, vamos ver. Vamos ver. Ok. Mas até onde conta, como por exemplo, aonde seria o... vamos mudar. Aqui não conta, né, onde eu estou olhando, só da porta para frente, né, eu acho. Ou não, vamos ver. Tem uma tomadinha torta ali já, hein. Uma ventilação aqui, tomadas no teto. Isso ali, aparentemente, deve ser o certo, né, em gesso, tem duas entradas, uma lâmpada, um homem com bebê, ele não tem... Quer dizer, tem perna, tem perna, mas é curta, vários, um negocinho de ar, eu acho, né, não sei o que que é isso. Corrimão... Tem uma tomadinha, uma grade ali, e um bagulho de roupa vermelha aqui. Aí, no caso aqui, eu avanço para frente. Certo? Vamos lá, começamos, então. Vamos ficar de olho aqui nas paradas. Eu tenho quase certeza absoluta que não tinha aquele sangue escorrendo ali. Já tinha só o negócio preto ali no teto, né. Vamos voltar. Tenho quase certeza. Tá certo, graças a Deus. Tá, vamos lá. Negócio preto, tomada torta, uma ventilação. Cadê o gesso? Ok, ok, ok. Não tinha um gesso ali? Não, tinha, tinha. Passou? Passei. Eu não sei quando é que passa, se eu falar a verdade. Tá, vamos lá. Um quadro preto aqui. Um bagulho de ar, tomada. Tomada, tomada torta. Não sei se aqui tá contando, mas eu tô vendo aqui. Olha o gesso aqui, ó. Hum. Tem duas entradas. Tem duas entradas. O homem com o bebê. Um monte de... Negocinho. Luz. Grade. E não tem nada. Pra mim, não tem nada. Vamos ver. Tá, não tinha nada mesmo. Tá, vamos lá. Tomada torta. Quadro. Tomada. Gesso. Essa barata aqui já tinha? Eu não sei se isso aqui é uma anomalia. Ou pode usar uma barata. Entrou no buraco. E aí? Isso aqui é uma anomalia ou é só um inseto? Não sei. Eu não vou contar com uma anomalia não, pô. Vamos lá. É, duas entradas. Gesso. O homem com o bebê. Tomada, escada. Grade. Tá certo, mano. Volta, 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 volta. Cara, que susto. Caralho, velho. Ué. O laranja aqui? Isso aqui é bait? Isso aqui é bait? Eu quero... Ai, meu Deus. Não sei se eu deveria vir pra cá. E agora? Eu vou vir pra cá? Entrei em um espaço laranja. E parou a... Meu Deus do céu. Isso aqui é pra decorar ou não? Quadro, quadro. De flora, de pilar. Uma grade. Pintoinha com... Sujeira, com sujeira. Piso tudo amarelo. E umas lâmpadas em cima. E uma aqui embaixo. Duas em cima e uma embaixo. Imagem de um... Opa. Não sei de alguma coisa. Tá. E duas aqui embaixo também, com sujeira. Eita porra. Eita porra. Não, se eu for decorar isso aqui tudo, gente. Eu desisto de jogar. Sinceramente. Um quadro, cadeira. Eita porra. Um quadro com... Negocinho. Uma cadeira. Duas cadeiras em cada lado pendurada. No teto. Na parede. E uma no teto. Eita porra. A hora que eu vi que tá de ponta cabeça o bagulho. Não, não é pra decorar isso aqui. Não é possível. Um... Não sei. Um lugar. Não, com certeza não é pra decorar. Não é possível. Ai, não. O que que é isso? Ai, eu tô arrepiado. Ai, bebezinho. Ai, eu olho pra trás ou eu olho pra frente? Ai, meu Deus. Porta, cara. O que? O que que aconteceu? Duas ventoinhas com sujeira. Um quadro aqui. De um museu. De um... Uma casa. Mas eu acho que eu não vou decorar, não. Dois, quatro. Ai. O que é todo é pra dec... Ah, aqui é pra decorar, tá? Tem um relógio é pra decorar. Não tem um relógio é pra decorar. Claro, então. Tem um quadro em cada lado. É a mesma pintura, praticamente. Tá bom. Tem um carro aqui. Mas eu acho que aqui não é a parte pra decorar, né? Se pá. Deve ser a partir daqui. Ué, por que tem uma flecha pra voltar? É a partir daqui que eu decoro, né? Meu Deus. Olha o tanto de coisa. A Monalisa versão anime. Houve um anjo em forma de olho ou eu vou por cima? Isso é uma anomalia, 100%. Não era? Não era? Tá bom, então. Beleza, viu? Isso não é uma anomalia. Beleza. A Monalisa em forma de anime. E uma lanterna e um paninho. Ah, isso não é uma anomalia, aparentemente. Bom. Não é uma anomalia. O que? Onde eu tô, velho? Porra, eu vou ter que decorar tudo isso? Tô lascado, hein? Sabe o que é o pior? Como eu já passei da primeira fase, eu não sei se aqui é o certo ou não é o certo. Uma escultura, TV, um negocinho, uma mesa. Tem um sofá. Nossa, tem muita coisa aqui. Uma toalha. Um thinguin. E tem um monte de mão. Tem uma anomalia. Deve ser, né? Vamos voltar. Eu acho que é uma anomalia. Vamos ver se é mesmo. Eu acho que era. Acontou? abano pano pano e a mão ali sumiu e o meu então realmente era um ali de novo esse olho do ano para lá e para cá é um quadro um quadro tv sofá um lustre que relo no sofá o resto o sofá é pano cadeira pinguim lustre cadeira pinguim lustre e aí tem essa mulher aqui e aí tem a pia e umas tomadinha o fogão E aí é uma tomadinha eu não sei se eu fiz certo eu não sei e certo não sei se é certo eu fiz aqui ó né Monalisa versão anime lustre pano a mulher tá ali ok 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 vou foquei eu vou voltar aqui rapidinho não liga não viu ainda bem que eu vi esse desgraçado na janela luz tripano eu tenho medo de avançar na verdade e aí e aí e aí e aí o olho tá ali e aí putz esse ai não reparei o esquadro e aí vamos supor que esse esquadro é o que esse esquadro aqui é o certo vai eu vamos supor a escrutura é tv negócio mesa mesa pano sofá bajur hela pano mas vamos supor que esse esquadro aqui é o que parece um dois olhos uma árvore com olho um etzinho com dano no deserto e aí e aí e aí o bebê não tá ali a cadeira pinguim lustre rela e aí e aí e aqui mas ai eu não não sei velho é porque eu não sei se que é uma anomalia eu vou chutar que é por que eu não prestei atenção nos quadros porra velho eu não cheguei a prestar atenção nos quadros e deu certo talvez fosse uma anomalia aquele bebê no quadro né a luz tripano a mulher tá ali embaixo ok o olho passou os quadros sumiu gente os quadros sumiu tinha quadro aqui pô o quadro sumiu né não é possível que tá errado não tem quadro como assim não tinha quadro desde o inicio é possível não tinha quadro desde o inicio tá vendo ó se eu tivesse reparado antes de eu entrar a primeira vez eu veria que não tinha quadro não tinha quadro desde o inicio velho e aí eu teria resolvido essa parada e essa mulher também estranha não a minha volta minha volta minha volta se eu soubesse que eu não tinha quadro eu provavelmente teria passado já dessa parte eu acho que acaba no 5 no horário 5 ali eu teria passado já eu teria passado a atenção desde o inicio mas vamos lá então pa Pedro Pano o olho tá não tinha olho essa estátua aqui não tinha olho certeza absoluta a escultura troféu sei lá como é que fala exatamente monariza versão anime pano lustre preciso nem descer né que de sangue sei lá que que é isso preciso nem descer monariza vai achar anime lustre pano a mulher tá ali nada por enquanto ai caralho que medo que porra foi essa é gracinha fora bebê do caralho coisa assustadora monariza lustre pano tá acho que vou a escultura a escultura a TV o outro negócio ali mesa tapete sofá lustre rela no sofá pano alguma coisa a eu tô ficando louco pinguim a mesa ai o lustre rela na mesa não tinha quadra ali nem ali tinha a mulher tá normal aparentemente fogão pia tomada fogão vou continuar pra mim não tem anomalia 5 eu continuo continuo né porque ali não mudou no espelho então acho que eu vou continuar e ver se tem mais uma anomalia analisa luz tripano é escultura tv negócio pano sofá tá certo pinguim lustre mesa aqui fogão pia pia 6 eu não sei até quando tu vai mas aparentemente realmente é pra continuar o outro foi até o 5 né esse aqui passou foi até o 6 monalisa luz tripano vamos lá o olho passou o bebê não tá na janela o bebê não tá na janela ai que medo cultura tv negócio sofá pano sofá lustre não tem quadro pinguim mesa lustre a foto tá igual fogão pia tomada é pra mim tá igual gente pra mim tá sem anomalia eu diria não tem anomalia pra mim tomada tomada 6 e meia que vou roubar que 6 e 60 não era pra ser 7 pô me roubaram 10 segundos o ar monalisa luz tripano alô algum espírito maligno o olho passando luz é escultura tv negocinho também sofá mesa lustre real no sofá pano pinguim mesa lustre real aqui também não tem quadro deixa eu ver aqui normal essa parte daqui é muito alta não sei porquê fogão só tá sujo é pia tomada fogão forninho não tem nada pra mim não tem anomalia pra mim não tem anomalia hein eu vou seguir em frente em frente 666 meia olá tá muito alto bom aí o som a música parou na verdade quando foi baixar o som mas beleza aí agora eu devo fazer o que fazer igual eu fiz naquela outra parte eu vou pro vermelho não porque o jogo na verdade não me deixa eu nem voltar então assim né beleza eu achei o som ficou bem melhor só mais uma tentativa só pra desencargo tá beleza não dá pra voltar não ou seja não sei o que me aguarda aqui mas vamos lá a gente ai meu deus já tá tudo apagado quer dizer mudou o lugar a monalisa tá sem olho ai meu deus eu quero voltar mas eu não imposto ai ai meu foco cara eu tenho pa eu vou ficar em choque se alguma coisa vai atrás de mim na escada eu vou dar pause por favor olha essa porra é muito alto por favor por favor jogo 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 bebe do capiroto beleza era pra acontecer isso gente só pra saber aparentemente sim vamos pra luz pra luz não corre nada atrás de mim caraio corre que lugar é esse tô sentindo algo tô sentindo perigo não vai sair nada dali não né pelo amor de deus para quer para ir pra lá pra lá que não é né eu acho que pra lá que não é vamos vir pra cá como susto aqui só um cara nossa olha a porta bizarra alguma coisa ali vai começar alguma coisa daquela porta né já vou já tô vendo tô vendo já zero zero o que O que? Tem que decorar aqui, é? Entendi. Faz culpa, cara, hein? Ah, tem um monte de... O que? Qual que eu vou? Não dá pra abrir essa porta, não, hein? Gente, realmente tem que decorar essa parte, mas pra mim não tem nada aqui, velho. Tá muito escuro. Ai, caralho! Morri. Ah, morri, morri. Eu fui pra porta errada. A porta não abria. Sacanagem, hein? Caralho, velho. Será que é a mesma coisa? Vou vir pra cá primeiro. Eu vou pra direita, então. Bebido desgraçado. Você tá correndo? Não pedi nada. Tchau. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Esquerda, direita, esquerda. Não sei que lado que eu vou. Olha essa porra, esse rock. Let's go. Três. Tá atrás de mim ainda, né? Eu vou pra esquerda. Mentira. Morri. Ah, vai cagar, bebê. Ah, não. Ai, velho. Tem que ficar decorando? Agora é. Os caminhos. É duas vezes pra direita e uma pra esquerda. Não, é três vezes pra direita. Não foi que eu fui três vezes, né? Pra direita. Porra, na moral. Vou não olhar pra trás. Vamos seguindo. Mas, pelo menos, a música tá boa, né? Rock bolado aí, ó. Direita, né? Agora eu vou pra esquerda. Não tô vendo nada, 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 nada. E agora? Esquerda ou direita, gente? Aposta número... Dois. Ai, caralho. Não deu tempo de correr porque eu tive que dar minha volta, né? Porque eu ri a porta. É o desgraça. Por quê, velho? Ai, ai, ai. Era pra direita. Foda. 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 Tô correndo, agora a gente sobe, agora a gente passa, né? Três. Pra esquerda e depois pra direita. E o bebê tá atrás ainda. Tá atrás de mim ainda, só pra saber. Não, aparentemente, não. Uh! Deu certo. Bebê do caralho. Vamos pra luz. Ah, fiquei cego. Prisão? E o bebê é meu filho. O que que eu... Nossa. Eu fiz alguma merda, né? Matei meu filho. Sei lá. Não dá pra pegar essa nota? Eu queria ver, queria ler o que acontece. O ursinho. Quer dizer, o pinguim que eu tava vendo. Anomalian. Porra. Jogo bom, hein? Eu sei que eu sou... Eu tenho um receio de jogar jogos assim, de anomalia. Porque... As vezes é tão difícil que cansa de jogar. Você fica com... É, mais é com raiva do que... Com vontade de jogar. Mas... Isso eu gostei. Talvez eu tenha uma chance para alguns outros. Que tem por aí. A música tá boa. E bom, gente. Muito obrigado por que assistiu. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.